oi gente oi maria tudo bem maria amanhã é dia do que volta às aulas quem vai falar para nós agora o professor olha a nova geração amanhã né começa mais um ciclo agora dois mil e dezoito né como todo ciclo como toda manhã que a gente acorda eu acho que tem que estar com o coração bom com aquela boa vontade com o entusiasmo para começar aquele novo ciclo né então aproveitar esse ano né que a vida não vai dar assim e chegar com o coração aberto e com a mente também aberta para poder filosofar bastante aprender bastante trocar bastante informação conseguir coisa boa obrigado bem sem palavras professor valeu aí aqui volta às aulas e viola é isso aí galera diários do brul volta às aulas volta todo mundo no dia tudo bom rapaz tranquilo sossegadão tudo bem deixa eu falar você material escolar e aqui mesmo paçoca papelaria papelaria paçoca aqui que endereço é da papelaria aqui é a rua 15 de novembro número 54 centro e é o legal legal em conta de tudo em conta de tudo gente material escolar aqui então paçoca papelaria fala com o rafa isso e eu vou mostrar um pouquinho dos itens que tem aí para vocês que gostam ó tem de tudo harry potter corinthia mini mônica são paulo por isso papelaria paçoca rapaz brigando nilo estamos aí valeu é isso aí galera diários do brul estamos aqui diretamente do ibiúna veículos para quem conhece na frente do mercado ibiúna e ó quem se interessar aqui nesse hobby vermelho está aí a venda diretamente do ibiúna veículos e também outros carros a partir aí galera ibiúna veículos com vocês diários do brul e aí e aí e aí é isso aí galera e aí e aí e aí aí obra 28 de setembro de 2017. Conclusão 28 de 12 de 2017. Galera, como será que dá essa obra? E aí, vereadores? Galera, eu acho que vai ter um aquecimento aí. Vamos! Todo mundo aí por essa caminhada do que o Diário não para. E aí a gente vai mostrar um pouco dessa história aqui em Rio, que é muito legal. Esse povo fazendo exercício e ainda fazendo uma caminhada pelo bem. Ah, o Diário Supremo, eu vou mostrar um pouco disso. Tem dias que eu digo não Não, 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 não.